Carga nova entretenimento Carga nova entretenimento Se eu falar devagar vai ficar feio velho Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper O teu namorado vai crescer os seus problemas Rapaziada do bailão Alguém tem isqueiro pra me atendê-lo Enquanto eu como esse traseiro Já recriado o bailão Alguém tem isqueiro pra me atendê-lo Enquanto eu como esse traseiro É a lei da mercenária Esse é o que fatur Fica de quatro, faz razada no buco Digonado, meia na canela Passa o saco nela Passa o saco nela Digonado, meia na canela Passa o saco nela Passa o saco nela Carga nova entretenimento Em cima da cama do quarto gelado Com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra Porri, porra Porri, porra Na filha da puta E porri, porra Porri, porra Porri, porra Na filha da puta Falou de putaria Com os menor vai avante Esse é o DJ, já é até o ninja Do eletrofã